Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust, galera, e dessa vez, deixa eu explicar pra vocês, eu estou de AK-47, muito equipamento de proteção, muita bala de AK-47 de rifle e muita seringa médica. Por que que eu tô com isso? Porque esse camarada daqui, que se chama Rust Return, me encontrou, falou, nasce aqui Andarilli, tem um presente pra você, e me deu essa AK, nasci, só que, cara, onde é que eu tô mais ou menos? Só pra saber, como é que eu volto pra minha casa, tentar voltar inteiro. Beleza. E vamo lá, galera. Se você andar pra esquerda aqui, ó, sair da base, você vai chegar meio que, cheio de casa, com torre, que não é bom passar lá não, porque só fica nego de bols, tá ligado? Certo. Se você conseguir passar por ela, você vai chegar na primeira caixa d'água. Aí de lá, é só olhar pros lados que você vai achar algo muito perto ali, ó, deve chegar lá. Se você olhar pros lados, vai achar o que que cortou a tua fala? Acha o globo. Ah, tá, beleza. Tu sabe pra onde que é o aeroporto, mais ou menos? O aeroporto, as antenas, tu tem mais ou menos noção? O aeroporto, se eu não me engano, é seguindo pra casa também. Também, né? Tudo bem, meu camarada. A caixa d'água, você vai seguir pra direita. Beleza, cara, eu vou seguir essa direção que você me falou, vou tentar voltar vivo, se não, vou tentar matar uns caras no caminho. Obrigado pelo teu presente, meu camarada. Valeu, é nóis. Valeu, Rust. Um abraço, cara. Bom, galera, então é isso. Você viu que eu ganhei um presente de um camarada, e agora eu vou seguir em frente pra tentar voltar com toda essa belezura aqui, inteiro pra casa. Cara, tomara que eu não morra, tomara que a gente consiga chegar inteiro, porque tamo com muito equipamento bom. Tá de noite, vamos utilizar dessa jogada noturna pra tentar sair como um ninja e passar pra lá. Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Já vou tentar uma seringa médica pra recuperar minha vida, porque eu tô precisando. Vamos seguindo. Eu entendi mais ou menos que é pra cá que tem que seguir. Essa direção mais ou menos. Deixa eu fazer mais ou menos bandagens aqui, pra ele recuperando vida. A gente tem que seguir pra essa direção, vai encontrar a caixa d'água, e da caixa d'água a gente segue em direção, tenta achar o aeroporto, ou a antena, que é mais ou menos perto da nossa comunidade. Mas vamos em frente, cara. Vamos em frente pra ação. Tô passando por uma região com muita casa, muita torre. Então tem que ficar ligado, cara, que eu não posso tomar tiro de qualquer lugar. Olha isso. Bom, ele falou que pra cá... Tá ficando de manhã já, amanhecendo. Ele falou que pra cá a gente encontra... Uma rádio e tal. Vamos tentar passar por ela e tentar nos localizar, cara. Eu não conheço esse mapa direito. Ó, vamos em frente. Vamos tentar sobreviver. Ó, aqui tem fragmento de blueprint. Vou tentar pegar esse blueprint, cara. Não custa nada. Só um pouquinho. O que que tem aqui? E nada. Porra. Sério que não tem nada nesse... E nesse aqui agora? Vamos ver. Esse aqui liberou bandagem. Só bandagem. Não, tudo bem, cara. Vamos em frente. Vamos seguindo, vamos seguindo. Tô perdido aqui. Mas vou tentar achar minha casa em algum lugar. Que susto, galinha. Olha a placa da casa. Cuidado. Fizeram uma arma com umas balinhas e um cara caindo, sendo baleado. A criatividade da galera é forte, hein? Olha isso. Muito bom, muito bom. Cara, essa região, geograficamente falando, se semelha muito com a região da nossa comunidade. Tem uma espécie de laguinho, de um rio, quer dizer. Um córrego com bastante pedra. Bastante... Bastante areia. Parece uma área quase desértica, igual a nossa comunidade, cara. Vou tentar encontrar algum lugar por aqui. Será que é por aqui perto? Eu acho que não. Olha isso. Tem uma base enorme aqui. O cara falou que era pra chegar ali e virar pra direita. Tem muita base. Bom, galera, ali eu consigo ver aquilo ali. É uma pedra ou uma antena? É uma pedra. Putz, eu achei que era antena. Droga. Olha aqui, galera. Acabamos de encontrar uma outra fiação que vai levar pra alguma rádio town. Agora, eu acho que eu tô andando em círculos. Ou é outro lugar. Eu tenho a impressão que a gente tá andando em círculos, cara. Eu segui aquela costa ali e tô voltando agora. Pra lá não tem nada. A princípio. Não dá pra ver direito. Eu vou seguir pra essa direção. Contornando toda essa beira aqui. Até chegar no outro lado. Pra ver se eu encontro algum sinal da minha área. O foda é que eu tô novo nesse servidor. Então, não conheço direito esse mapa. Fiz uma comunidade ali. Nasci ali. Não cheguei por lá. O cara botou uma cama. Eu nasci ali. Então, não sei nem... Não sei nem como é que é o entorno. Mas vamos tentar... Deixa eu ver essa água aqui. Vamos tentar nos localizar. Vamos tentar encontrar a nossa casa. De preferência. Óbvio. Olha, achei um pedaço de rádio town aqui. Vamos ver se tem algum pleio aqui dentro. Vamos dar uma vasculhada aqui. Ver se a gente encontra blueprint. Porque eu tô precisando. Não tenho nada de conhecimento. Ó, uma caixa. Olha, uma bola clava. Fragmento de desenho. Vamos catar mais. Uma caixa de reparo. Galera, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Tudo com essa gazela aqui. Não sei o que eu faço. Aí, gazelinha. Tudo bem? Me ajuda. Dá uma orientação, gazela. Gazela não. Viado. Viado. Dá uma orientação, viado. Cara, vou seguir por aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Não tem jeito. Vamos seguir por aqui. Atravessar esse... Esse riacho aqui. E vamos lá pro outro lado do mapa. Tentar achar a casa. Meu Deus, cara. Eu tô mais perdido do que cego em tiroteio. Acabei de achar uma base aqui. Chamada é o quê? Vou começar a gritar agora pra chamar os caras. Alô? Socorro! Socorro! Alguém me tira daqui! Sem sinal de ninguém, cara. Eu tô abandonado nesse servidor. Vamos tentar, cara. Tem alguém em cima? Alô? Alô? Não tem ninguém nessa casa. Vamos seguindo por aqui. Opa, tiro. Tiro aqui na esquerda. Não sei se é bom o sinal. Ou se é coisa ruim, cara. Vamos subir e dar uma olhada. Meu Deus do céu. De dois, uma. Ou os caras vão ajudar. Ou os caras vão me matar. Ou vou tentar matar eles. Óbvio. Vamos ver, vamos ver. Vamos subir essa pedra aqui. Eu só vi um tiro. E foi dessa direção aqui que eu tô olhando. Tem uma casa aqui. Ó. Tem uma base ali embaixo. Tem uma torre ali na frente. A tal torre que o cara falou. Eu acho que eu tô andando em círculos. Droga. O tiro foi na torre? O tiro foi aqui atrás. Eu não tenho visão de nada aqui de cima. Nem de ninguém. Bom, vamos seguir pra cá, velho. Na direção que a gente tava seguindo. Paciência. Cara, eu acho que eu tô avistando o globo daqui. Ali é o globo? Eu acho que é. Tem a antena ali. A torre, quer dizer. Um globo pra direita. Eu vou ter que atravessar esse rio. Mais um rio a ser atravessado pra tentar chegar na nossa casa. Olha, cara. Tem fumaça ali. Se tem fumaça, tem fogo. Pode ter plena região, cara. Tem uma drop caindo. O globo tá lá pra trás, eu acho. Ali o globo. É o globo mesmo, cara. Tamo chegando perto de casa. Mais ou menos na metade do caminho. Não quero dar mole agora aqui. Vamos passar por aqui, por debaixo. Tem que ir pra frente. Bom, cada vez mais próximo do globo. Agora eu tenho a impressão que a nossa base fica pra depois daquela montanha. Nossa comunidade fica pra lá. Então, eu vou passar por aqui. Vou descer, contornar a montanha. Eu vou seguir a montanha pelo meio. Tem uma base enorme ali também. Ele fica ali. Duas bases enormes, cara. Cacete. Eu vou tentar a sorte. Passar no meio das duas. Bom, eu tô passando no meio das duas bases. A princípio tá de boa. Sem barulho de play. Sem barulho de tiro. Sem nada. Acho que a galera não tá na casa agora. Eu vou aproveitar essa chance. Eu vou subir na montanha. Pra ver onde é que eu... Onde é que tá a nossa comunidade. Lá de cima tem um ponto mais alto aqui, cara. Eu vou tentar achar nossa casa de lá. Vamos lá. Ó, o globo tá logo ali na nossa esquerda. Se eu não me engano. A nossa base e comunidade fica logo seguindo essa montanha. Se não me engano, cara. A primeira vez que eu entrei no servidor. O... O pessoal do GAD lá me mostrou o caminho. Pra chegar no globo. A comunidade. Mostrou a comunidade. Eu segui o cara. Era noite. Eu não consegui ver direito. Mas agora de dia eu tô acho que lembrando mais ou menos. Bom, tomara que eu não esteja errado. E tomara que eu esteja no caminho certo. Ó, o globo tá ali. Pra cá tem um vale. Não, não é um vale, cara. Não é nesse vale que ficava a nossa base. Não é pra cá. Será que do outro lado da montanha? Provavelmente. Vamos ver. Pra esse lado daqui. Cara, eu tenho a impressão que é pra cá. A antena tá ali. Eu tenho a ligeira impressão que é pra cá a base. Vamos dar uma olhada aí, cara. Eu acho que eu cheguei. Eu acho. Vamos ver. Tá parecendo muito com a nossa região. Olha ali. A antena pra de esquerda. O globo era pra cá mesmo. Acho que a gente chegou, galera. Mano, vamos cantar a vitória antes de ver mesmo se é a nossa casa. Se não, cara. Se eu não chegar, aí vai ser por um outro caminho muito mais complicado. Acho que eu tenho que atravessar todo o mapa. Não, é aqui sim. É aqui? É aqui, galera. Chegamos. Aleluia, cara. Finalmente. Depois de um longo caminho, conseguimos chegar na nossa casa com a K47. Bastante seringa médica. Bastante equipamento. Arma. Munição. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. O cara conseguiu um equipamento muito bom pra mim. Me deu de presente. Só que eu nasci lá do outro lado do mapa. Tive que vir correndo por todo o caminho. Me perdi mais mil vezes. Mas aqui estamos. Cadê a base? Ali em cima. Beleza, cara. Lar, doce lar. Que delícia. Seguinte, galera. Eu deixei minhas armas aqui no baú. Deixei tudo guardadinho. Agora eu vou fazer uma calça. Uma camisa de serrapilha. Só pra gente chegar direto ali no aeroporto. Que eu vou tentar achar blueprint ou fragmentos técnicos. Pra gente fazer munição. Pra fazer baú. Pra fazer um monte de coisa que eu não tenho conhecimento de nada. Como vocês podem perceber aqui, cara. Eu preciso urgentemente de fragmentos de desenho técnico. Então vamos lá caçar. Agora que tem arma, tá bom pra guardar pra treta. Vamos lá, galera. Vamos ali pro aeroporto. Caçar fragmentos de desenho técnico. O aeroporto fica pra aquele canto ali direito. Pra quem ainda não conhece. Vamos lá. Ó, tem um player ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Quem é que tá aí? Identifique-se. Alô? Alô? Amigo? Quem é que tá aí falando aí? Amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, Thiago. Fala, Thiago. Alô, Andarilho. Tudo bem? Alô, Andarilho. Beleza, cara? Tranquilo, cara? Beleza? Tranquilo, cara. Tá fazendo... Tu mora por aqui... Estou vizinho ali. Estou morando perto de você, né? Ah, maravilha. Maravilha. Estou vizinho aí. Eu vou lá pro aeroporto. Estou precisando de alguma coisa, hein? Cara, eu preciso de fragmentos técnicos. Eu tenho que ir lá pro aeroporto catar alguns aí que eu tô sem nada de conhecimento. De bala, de munição, de baú. Beleza. Tu já foi... Tu veio de lá ou tu vai pra lá? Eu cheguei nessa região aqui hoje. Ah, tu chegou agora aqui? Eu tava farmando, tava pegando um pouco de pedra. Ah, beleza. Beleza. Tá com... Precisa de alguma coisa aí, cara? Não, eu tô com bastante pedra aqui. Eu vou dar uma erguida na minha casa, né? Tua casa é onde? Deixa eu ver. É... Parabéns pelo teu canal, cara. Muito bom. Ah, obrigado, Thiago. Fico feliz. Seja gostando, cara. Não enjoa não de assistir? Cara, não. Beleza. Aquela ali de baixo, ali, ó. Ali de baixo. Tá, beleza, cara. Bom, beleza. Bom saber. Tá ótimo, então. Sabe qual que é a minha, né? Aquela vermelhinha ali, né? Lá em cima. Sei, beleza. Falou. Valeu, cara. Qualquer coisa, só bater na porta, hein? Precisa de açúcar, precisar de farinha, só bater na porta, hein? Vamos seguir pro aeroporto. Bom, aqui já estamos chegando na zona do aeroporto. Tem muita base pra cá. Muita torre. O que que é isso aqui? Uma placa? Vamos pintar a placa? Vamos pintar essa placa. Como é que eu posso fazer o desenho de... Vamos pintar de branco? Calma aí, tá muito grande. Vamos pintar. Deixa eu fazer um pincel menor aqui. Aqui. Esse aqui é menor. Darilho. Darilho. Nossa, escrevendo tudo errado, mas tudo bem. Darilho. Reis. Teve. Aqui. Pronto. Pronto. Pintado. Atualizar. Agora eu vou bloquear pra edição. Ninguém pode mexer. Darilho esteve aqui. Tá tudo bizarro ali. O R ficou bizarro, mas tudo bem. Deu pra atender, né? Muito maneiro essas plaquinhas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pra essa bodega de aeroporto, cara. Tentar achar fragmento. Eu não sei como é que vai ser o sistema novo de experiência. Que vai eliminar essa necessidade de ter que ir pras radiotowns. Pra achar fragmentos de blueprint. Pra achar receita de fazer munição, arma, essas coisas todas. Agora você vai ter esse sistema de XP. Que eu acho que eu vou ser craftando ou farmando. Eu não sei direito. Você vai conseguir aprender isso sem precisar entrar nas radiotowns. Mas vamos lá, cara. Vamos aventurar aqui. Sempre tem aquele gostinho de aventura quando você vai pra uma radiotowns, não é mesmo? Tem uns toanetes aqui na esquerda. Lava de lixo. Caixa. Nada pra cá. Nada aqui dentro. Ó, tem um tonel ali. Vamos ver. Esse aqui, ó. O que temos aqui? Petróleo. Ó, essa aqui é só petróleo, se não me engano. Acho que é só petróleo, né? Então tudo bem. A gente pega ele mesmo, sim. Sempre bom ter combustível. Petróleo bruto. Beleza, cara. E esses carros aqui? Nada. Essa torre pode ter alguma coisa. Vamos subir nela. Dá uma olhada. Não dá pra subir. É só enfeite aquela escada. Eu nunca vi no aeroporto do... Do Rust normal, cara. Só do Battle Royale. Ó, tem uma caixa aqui dentro. Opa, delícia. Lança com ponta de pedra. Vou aprender a fazer. Feito. Tem uns tonéis aqui de fragmento. Vamos dar uma olhada. O que temos aqui? Fragmento. Vamos juntar bastante. Vamos juntar bastante fragmento. E aqui? Plata de feijão. É uma granada, né? Ah, não. É comida mesmo. Não é bomba de feijão, não. É comida mesmo. E aqui? Fragmento. Beleza, cara. Estamos com 45. E aqui? Nossa, quanta coisa nesse. Bota as antirradiação. Vamos botar ela. Não, ela dá menos proteção. Bom, tira ela. Tem chocolate aqui. O que é isso aqui? Moletom com capuz. Ah! Rapaz. Vamos usar ele. Beleza. 84 fragmentos. Vamos seguir em direção a esse segundo hangar. Que a gente não veio. Lembra muito o Daisy, né? Esses hangares do aeroporto. O globo está logo ali para frente, cara. Mas o globo vai ficar para um outro dia. Agora eu preciso pegar o quanto... Ó. Estudar. Espinho, beleza. Preciso pegar o... A quantidade máxima de fragmento. Logo aqui no aeroporto. Vamos ver essa caixa aqui da frente. Mais fragmento. Isso aqui é munição de alta velocidade. Beleza. Vamos saber. 100 fragmentos e blueprints. Nada para cá. Nada para trás. Ah, tem uma caixa aqui, ó. Tem mais base ali atrás. Fragmento. Uma fogueirinha. Beleza. Olha, aqui tem mais, hein. Aqui está bom. Está cheio aqui. O que é isso? Porta de pedra. Externo. Portão de pedra. Está legal. Beleza. Petróleo. Vamos pegar. Esse petróleo daqui. Tem mais uma caixa ali na esquerda. Tem mais uma caixa ali na direita. E tem que ficar ligado. Para ver se não vem player. Sempre tem uns caras que chegam do nada. Olha, está bugado isso aqui. Não quebrou não, é? Bizarro. Vamos olhar essa caixa aqui. Vai ser alguma coisa. Mais fragmento. Machadinha de pedra. Eu vou usar machadinha de pedra. Para não gastar meu de metal. Metal. O servidor está ficando cheio, galera. Servidor BR privado. Olha, barraicada de pedra. Cara, sinceramente, eu nunca usei essa barraicada. Para nada. Tem gente que usa. Mas eu nunca usei para nada. Então, tipo, para mim indifere. Ter ou não ter. E aqui. Fragmento. Pílula de radiação. E fragmento de ossos. Cara, essa pílula de radiação. Cadê essa pílula de radiação? Ah, essa aqui. Estranha. Tomando essas pílulas, o seu nível de radiação irá diminuir. Isso é bom para ter no Metal Royale, né? Podia ter. Placa pendurável. Vamos estudar. Beleza. Isso aqui, é. Fragmentos. Cara, estamos com bastante fragmento. 126. Vamos juntando. Já vasculhamos toda a região do aeroporto? Não. Tem ali atrás do muro. Vamos dar uma olhada. Atrás do muro. Ali também parece que tem uma outra caixa. Ou é pedra. Não sei dizer daqui de longe. Vamos dar uma olhada. Um dos poucos lugares que tem luz, né? Ali. Luz de lâmpada. É difícil ver isso no Rust. Aliás, as nossas casas podiam ter geradores, né? Isso é bem interessante. Você fazer um gerador e botar dentro da tua base. É, pode ser um pouco inútil, né? Mas para quem precisa ter uma iluminação boa na casa por algum motivo, cara. Fica interessante até você botar para proteção, né? Contra-ataque noturno. Você bota uma base cercada. Olofote. E aí liga quando os caras estiverem invadindo. Tipo prisão, né? Não, para cá não tem nada. Está ficando de noite já. A lua já chegou. Vamos voltar para a nossa base. Firme e forte. Cara, tem mais uma nota ali na entrada. Está um pouco exposto a chegar ali. Mas vamos lá. Vamos correndo. Vou tentar pegar mais fragmento. Fragmento, grade de madeira. Mandou alguma coisa? Não. Está na hora de voltar. Vou meter o pé daqui. Bom, galera. Aqui estamos. Chegamos na nossa casa. Depois de muita aventura, conseguimos o Macar. Equipamento inteiro de proteção. Muita bala. Seringa médica. Ainda conseguimos ir no aeroporto. Achar fragmento de desenho técnico. Estamos começando. Segundo vídeo na nova comunidade. Galera, se você está gostando. Deixa o teu like. Se você for novo no canal. Está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Tem vídeo novo todo dia de manhã. E live segunda, quarta e sexta. Aqui no YouTube. Às sete e meia da noite. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são foda. Fiquem bem. E um forte abraço. 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 Obrigado.